Olá, amigos, muito boa tarde, segunda-feira, 29 de abril. Hoje a nossa entrevista exclusiva é sobre o mercado de leite. A AbraLeite, com apoio da Embrapa e outras entidades e instituições e com patrocínio da Alta Genética, lançou novamente o seu ranking do laticínio pela 27ª edição. O mais importante é o enquadramento de novas companhias nesse ranking, mas também mostrando um retrato do que foi 2023 em relação à captação. É o que o Geraldo Borges, nosso convidado presidente da AbraLeite, vai nos contar agora. Seja bem-vindo, viu, Geraldo? Uma boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui de novo, Giovanni, falando para os assinantes do Tempo e Dinheiro. Realmente, divulgamos agora, na última semana, agora, sexta-feira, foi bastante divulgado o ranking dos laticínios, realizado pela AbraLeite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, pelo quarto ano, num total de 27 anos, pois era realizado anteriormente pela Leite Brasil, que foi incorporada pela AbraLeite. E é bom deixar claro que são informações importantes para o setor e que o nosso setor da pecuária leiteira é extremamente carente de informações. Exato. Geraldo, uma coisa que chama atenção é que, no teu material de divulgação, você apontou o seguinte, algumas novas companhias foram listadas aí nesse ranking, mas companhias importantes não responderam os questionamentos para poder figurar nesse ranking. Ou seja, não acaba, por exemplo, na medida que uma Lactalis, uma Italac, não estão no ranking, não distorce um pouco a realidade, Geraldo? Sim, essa é uma preocupação que nós temos, e a AbraLeite vem trabalhando nesses últimos anos que ela assumiu o ranking dos adicínios, justamente para o crescimento de informações, de mais empresas participando. Essas que você citou foram convidadas e, novamente, elas não quiseram participar, o ranking não é obrigatório através de um convite, e elas já não vinham informando há muitos anos, desde quando era realizado pela Leite Brasil. Porém, nós estamos trabalhando para que, cada vez mais, novas empresas entrem, sejam cooperativas e laticínios. Nós tivemos um acréscimo de três no ano passado e cinco nesse ano. Então, nós temos crescido o ranking dos adicínios e esperamos que essas que você citou aceitem nosso convite. Inclusive, estivemos conversando recentemente e a Lactalia já está sinalizando que começará a informar no próximo ranking. Então, logo, nós teremos, com certeza, todas as maiores empresas de adicínios. Nós já temos um volume bastante expressivo, né? E a gente pode ver, inclusive, que dentro do estudo que foi apresentado pela Braleite, 72% de... Houve um crescimento de captação de leite inspecionado no Brasil de 2022 para 2023. E as 17 participantes do ranking são responsáveis por 72% do crescimento da captação de leite inspecionado. Nós temos no Brasil duas maneiras, né? Falam-se em torno de 25 a 26 bilhões de litros. anuais inspecionados. E algo em torno de 34 a 35 bilhões de litros totais. E é importante que todos os dados possam ser trabalhados. Nós precisamos muito, como eu disse, essas 17 maiores empresas ou cooperativas, adicínios e cooperativas, tiveram um crescimento de 6,5% em um aumento de leite mais uma diminuição de produtores. Isso reflete o que aconteceu em 2023 na crise instalada no setor em decorrência de grandes volumes desnecessários de importações de leite do Mercosul. Perfeito. É nisso que a gente vai fazer agora, então, uma ligaçãozinha. Ou seja, nós temos aí um aumento de 5% na captação, de 2022 para 2023, coincidindo com esse relaxamento e esse aumento das importações que ocasionou essa crise. Você considera que ficou para trás já esse momento, Geraldo? Ou ainda preocupa, já que houve uma retomada dos preços ao produtor? Houve uma retomada pequena de dezembro para cá, muito aquém da queda que houve no preço pago ao produtor em todo o ano de 2023. Então, não houve uma recuperação. Nós não podemos ainda considerar que houve essa recuperação. Os produtores ainda estão trabalhando, muitos no vermelho, outros trabalhando de forma muito justa, sem ter aquela rentabilidade necessária para permanecer no negócio. E nos preocupa muito porque os índices de importações não concluíram. Pelo contrário, abril e superou março em relação às importações de lácteos do Mercosul. Quando falamos lá, são dois produtos, basicamente, que é o leite em pó e queijos. Então, essa preocupação é grande porque nós não podemos continuar com esse desestímulo ao setor nacional, à produção brasileira, à cadeia produtiva do leite brasileiro, sobretudo, os produtores de leite nacionais, pequenos laticínios e pequenas cooperativas que padecem com essa crise instalada no setor decorrente de altos volumes de importação, que nós chamamos de predatórios, uma importação predatória de lácteos do Mercosul. E, como eu disse, desnecessária. A gente precisa realmente de valorizar o produto nacional, valorizar o produtor de leite nacional e as empresas que trabalham dentro do nosso setor e que beneficiam o nosso leite, esse alimento maravilhoso e importantíssimo para o ser humano em todas as fases da vida. Geraldo, não se preocupa com toda essa situação, naturalmente, que o ranking foi produzido com base em dados de 2023. A continuar essa situação de importações, como você citou, Você não acredita que o ranking de 2024 possa até correr risco de apresentar números menores, por exemplo, de captação, Geraldo? Porque muita gente não está voltando aos patamares de produção que tinham no passado. Nós observamos, não só o que está acontecendo, não é surpresa para ninguém, de diminuição de propriedades produtoras de leite, da mesma forma que a gente observa a diminuição da concentração de indústrias processadoras de leite que transformam em derivados lácteos. Então, esse fenômeno que aconteceu nos principais produtores, podemos exemplificar os Estados Unidos, que chegou a produzir na década de 60, com um volume de 2,8 milhões de produtores e que hoje não chega a 30 mil produtores. Isso vem mostrando que a atividade exige um aumento de produtividade e também na escala de produção para a viabilidade econômica da atividade. E isso é preocupante para nós do Brasil, que temos ainda, segundo o último censo do IBGE, algo em torno de 1.171.000 propriedades produtoras de leite. Tínhamos na divulgação do último censo em 2017. Esse censo é divulgado, como todos sabem, a cada 10 anos e em breve, em 2026 ou 2027, estaremos tendo a notícia do IBGE, através do seu censo, de que número teremos, ou que temos agora nos últimos anos, já que houve uma saída muito grande de produtores, principalmente aqueles mais desassistidos, mais desestruturados, pequenos, e que não conseguem se manter na atividade, justamente com um índice maior de evasão do setor nesses momentos de crise. Essas importações danosas que jogam o preço do produtor lá para baixo acontecem anualmente, ciclicamente, e sempre há o desestímulo e a saída de produtores da atividade. Porém, essa agora começou em agosto de 2023, nós passamos por 2000, perdão, agosto de 2022, e passamos todo o ano de 2023 em crise com preços baixíssimos para o produtor de leite, e que foi um transtorno enorme para a cadeia produtiva nacional. Principalmente, volto a repetir, para os milhares ou mais de um milhão de pequenos produtores e atingindo também os médios produtores de leite. No ranking, a gente pode observar que houve um crescimento na produção dos produtores. Então, todos estão tentando se adequar não só com o aumento da produtividade, mas também com o volume de produção ou com a escala de produção. O que é mais penoso a gente aceitar e admitir, né, Geraldo, é que, como você falou, houve um aumento de captação por conta, naturalmente, de uma busca de tecnologia, de aumento de produtividade, contra ainda esse viés importador fazendo pressão. Ou seja, no que depender do produtor, há uma capacidade já quase que instalada para melhorar o nível de produtividade do leite do Brasil, né, Geraldo? Sim, aqueles que têm condições de melhorar, a gente observa que eles estão melhorando. Nós tivemos, inclusive, uma outra, uma citação que podemos colocar aqui, foi o crescimento do número de produtores em algumas regiões com o advento do compost bar, produtores que aumentaram a sua produtividade e sua produção e, para isso, tiveram que fazer investimentos instalando em suas propriedades galpões e estruturas permissíveis de se produzir no sistema composto bar. Naquele período que estavam ainda com um preço bom leite e que se investiu e que agora passa-se por uma situação de difícil pagamento das parcelas e isso também envolveu médios e grandes produtores que se endividaram. Muito bem, muito bem. Os amigos que nos assistem vão acompanhar o resto da entrevista do Geraldo Borges na edição da entrevista exclusiva de amanhã, terça-feira, porque a gente retoma esse importante assunto que interessa ao Brasil inteiro. do Geraldo Borges